Como será que um homem se apega a uma mulher, cria afeição por ela? Eu sei que é um tema que já está muito difundido na internet. Muita gente fala sobre e fala errado. Porque quando a gente pensa em afeição, em apego, a gente tem uma tendência a ser muito simplista no pensamento. A gente vai logo para a questão sexual. Tudo bem, uma boa performance sexual, isso pode vir a colaborar? Pode. Mas, defina o que seria, de repente, um bom ato sexual. De repente, para você, homem que está aqui me assistindo, seja de um jeito. Para o teu colega aí do lado, seja completamente diferente. De repente, para ele, um simplório papai e mamãe, com muito amor e carinho, né? Muita dedicação, olho nos olhos, para ele tem um efeito maravilhoso. De repente, para uma outra pessoa, não. A pessoa gosta de uma coisa mais agressiva, mais animalesca. Vai saber o que se passa na cabeça de cada um, né gente? Cada cabeça, uma demência. Então, não é o tipo de coisa que a gente consegue... Ah, você faz assim, faz assado, essa posição aqui, essa posição assado, isso vai dar certo. As coisas não são assim. Mesmo porque relação sexual é puramente troca energética. Mas, Fernanda, então fala logo. O que é que faz um homem se apegar numa mulher? A resposta é muito simples. Sabe o que é? Toquem os tambores. É a capacidade de entrega dessa mulher àquela relação. Pausa da franga pensar. Fernanda, entrega? Como assim? Eu tenho que me dar inteira para ele? Não, nem pensar. Porque a gente não se dá. A gente não se dô inteira para ninguém. Sabe por quê? Porque a gente é só nossa. Começa por aí. A gente faz umas trocas. A gente faz uns acordes. O que eu quero dizer com entrega? Olha só. Quando você vai, por exemplo, para a cama com um homem, seu namorado, seu marido, seu ficante, não importa, seu tico-tico no cubaco, seu alienígena, não importa. O homem, o verdadeiro prazer do homem está na capacidade que ele consegue perceber, que ele consegue dar prazer a você, mas principalmente a sua entrega ao ato. O que acontece normalmente com as mulheres, quando elas vão para a cama com o homem, pessoalmente no começo, né? As primeiras vezes. O que que é? Ela precisa conferir o cabelo, se está com fris, o bafo. Se a periquita está cheirosinha, ela vai para o banheiro e passa o... Como é que é o nome daquilo? O lencinho umedecido, né? Para ficar cheirosinha, tudo nos trincos. Há depilação. Há performance. Ela checa no espelho, na hora do ato. Se ela está num ângulo bom, se a celulite está aparecendo, se a luz, de repente, está muito clara e que vai aparecer, que ela estria... Onde está a entrega? No meio disso tudo, de tanta preocupação, onde está a entrega? E ela fica preocupada. Será que ele está gostando? Ela está preocupada com o prazer dela? Mas, Fernanda, não seria um ato muito egoísta eu pensar no meu prazer? Pois é, minha cara prima. Cara prima, o homem, na hora do ato sexual, ele costuma ser dadivoso. Veja só, eu estou falando daquele homem que está interessado em você. E não aquele homem que só quer um buraco para suprir as próprias necessidades. Isso tem uma grande diferença. O homem que não está nem aí para você, ele quer se satisfazer. Mais nada, ele não está preocupado se você está gostando ou não. Ele não está preocupado, é preocupado com ele, entendeu? Esse tipo de homem é uma coisa que a gente tem que excluir completamente. Eu estou falando daquele homem que está interessado em você. Que está gostando, que está curtindo de estar com você. Na verdade, assim, o prazer dele está no prazer que ele enxerga que você está tendo. É na entrega, na tua entrega, nesse momento. Quanto mais você se entrega para ele, você está curtindo aquele momento. Mais ele se apega a você. Não é a sua performance. Não é o seu corpo. Não é isso. Por quê? Porque na hora que você está tendo essa entrega, você está com a energia lá em cima. Aquilo é uma delícia. A sensação no ambiente se modifica completamente. É essa a grande diferença. E que a mulher até hoje não conseguiu simplesmente assimilar. Ela continua perdida na lingerie, porque a performance, porque isso, porque aquilo, ela não está curtindo. E pior, muitas vezes a mulher vai para a cama com o homem muito rápido. E eu vou tomar muito cuidado com o que eu estou falando agora. E aí ela começa a se justificar para esse homem depois do ato. Depois do balacobaco. Ela começa, não, porque eu nunca fiz isso. Porque eu não sou assim. Porque eu demoro mais tempo. Eu não sei o que acontece. Ela fica se explicando para ele. É a maior merda. Por quê? Porque o cara fala, pô, então ela não estava curtindo. Ela não gostou. Ela, sabe, fica uma situação meio hipócrita. Essa é a palavra. Uma situação hipócrita. Não. Eu fiz porque eu quis fazer. Adorei. Senti muito prazer. Foi uma entrega maravilhosa. Foi um momento que nunca mais vai voltar na vida. E não vai, né? Cada ato sexual é diferente. Um dia que você transou com o teu marido é diferente do outro dia. Com o seu namorado, com o seu oficante. Não importa. É sempre diferente. Nunca igual. Então, aquele momento que você viveu com aquela pessoa, aquele lapso de tempo, só existiu ali. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar ao máximo. E olha, eu não estou falando isso aleatoriamente. Estou falando isso com propriedade de campo de quem pesquisou milhares de homens. Não que eu saia dando para eles. Não é isso, gente. Mas isso é fruto de pesquisa mesmo. Eles sempre falam isso. É entrega, quando a mulher se entrega, quando a mulher está ali, ela está curtindo, ela não está fingindo, ela está curtindo, ela não está se importando. Ela está ali curtindo o prazer dela. É totalmente diferente. Agora eu quero que você pegue as tuas relações, principalmente os teus atos de balacobaco e dá uma analisada. Você estava curtindo? Merda nenhuma. Você estava querendo agradar o cabra. Você estava querendo fazer uma ótima performance com ele. Você estava ali preocupada com, ai, será que isso, será que aquilo, sabe? É um horror. É um horror. E aí a gente vai entrar num outro assunto que eu vou deixar para um outro vídeo, que é o poder de raciocínio do homem no pré e no pós-sexo, que faz toda a diferença. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, faz parte da minha palestra nova, chamada Bicho Homem. Bicho Homem. Mais de uma hora, você escutando a minha voz, falando na tua orelha, desmistificando tudo aquilo que enfiaram errado na sua cabecinha a respeito de hombre. Prima. Vai lá escutar. Está lá no mulhercapa.com. Um beijo. Tchau. Tchau.